Eu sei que me disseram por aí Foi pessoa séria quem falou Você tava com saudade de mim Passa por aí Eu sei que você disse curar Eu tava com medo de ser um novo amor Você tava mais querendo era me ver Passa por aí Pois é Esse samba é pra você O meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez Amar Que me fez sorrir Eu quero que me fez Que me fez sorrir Obrigado.